A BALCANIA TV Bem-vindos a BALCANIA TV Porto, desta vez com muito sol aqui no Barcas Bar, no Cais de Gaia e recebemos com muito sol também e com muita vontade o projeto High Flying Bird pelo Bruno Lopes. Bruno, qual é o tema que nos vais apresentar? Vou tocar o single, o verbo. O single, o verbo, que faz parte do teu EP, mas já falamos disso mais daqui a pouco. Para já, High Flying Bird com o verbo. Hoje me quero ver a luz, olhar para o que não me seduz. Isto é sobre o vazio, quando sinto eu não minto. Eu não minto, eu não minto. Eu não sinto, eu não sinto, eu não minto, eu não minto, naquilo que queres que sinta. Pois tudo bem ou nada, apesar de ir a ser carregada, na expressão vaga de cada um, o reflexo vindo de lado nenhum, lado nenhum, lado nenhum. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, adevenho o desejo de qualquer um. Tchau, tchau. Já não basta o que me basta Ser maior que a beleza de ter Vou ter solitário e magro Consumir tudo aquilo que quer ter Quer ter, quer ter Quer ter, quer ter Quero ter, quero ter O adjetivo do verbo poder Quer ter, quer ter, quer ter Foi então o projeto High Flying Bird Aqui com o tema verbo Bruno, sei que este verbo Faz parte do teu último ep, é certo? Do 16º Editado recentemente, já é o teu Sexto trabalho Foi lançado em novembro do ano passado E, portanto, começaste em 2003 Sempre assim nesta onda Um bocadinho do folk, não é? Do blues Já agora, tu também Há muitos instrumentos, este projeto é um bocadinho pessoal Mas vais tendo várias colaborações Homem dos sete instrumentos ou há mais que sete? Pai uns dez ou vinte Não, não, toco alguns Mas também a colaboração com outros músicos é importante Para trazer também não só o cunho pessoal deles Mas um bocadinho da arte Que eles possuem para o disco Isso é muito importante também Não estás completamente sozinho Mas, portanto, já agora O português Este tema que apresentaste é em português Todos os teus trabalhos têm sido feitos na tua língua materna Ou há alguma variação? Os primeiros foram em inglês Mas senti que a comunicação com o público Era muito mais forte na nossa língua Por isso é que resolvi Já há algum tempo atrás Começar a compor em português E apresentar esses temas em português Com uma característica mais blues Mais folk norte-americano Mas com a língua materna Também tens feito algum percurso também pelas FNACs Isso vai a continuar Continuas a promover também o teu EP O Desassossego Certo? Certo Certo, vou estar em Gaia Na FNAC de Gaia E nas restantes do país Apresentar o disco Aliás, o disco está à venda Nessas lojas E no mundo inteiro também Através da Amazon e do iTunes Está disponível a qualquer pessoa Qualquer pessoa pode ouvir o iFlyingBird? Sim, sim, sim Toda a gente pode ouvir Basta ir ao MySpace MySpace.com Barra HFBird Ou através do Facebook Para estar atento a todas as novidades E em todo o mundo também aqui Através da Balcani TV Porto Balcani TV Vem in! Vem in! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.